O Minas Gerais O Minas Gerais O Minas Gerais Quem te conhece não esquece jamais O Minas Gerais Duas terras que são altaneias O meu céu é do pulo manê És bonita, oh terra, me deita Esperança do nosso Brasil O Pai Lua é a voz satiada Ilumina o nosso corão És focosa, oh terra, encantada És orgulho da nossa nação O Minas Gerais O Minas Gerais Quem te conhece não esquece jamais O Minas Gerais O Minas Gerais O Minas Gerais Quem te conhece não esquece jamais O Minas Gerais Teus legatos Teus legatos em feitão de ouro E os teus rios Carreiam diamantes Em país São estrelas de aurora Entre matas e penhas gigantes Com as montanhas Com as montanhas São feitos de ferro Que se erguem na pague ao cantil Nos cansares suspiram serestas Exaltar neste intenso Brasil Com as montanhas Com as montanhas Com as montam tales Saudades Com as montanhas